No estado de São Paulo, a Prefeitura de São Carlos anuncia a realização de um novo concurso público, com o objetivo de preencher 11 vagas para profissionais de níveis médio e superior. A classificação dos candidatos será realizada por meio de prova objetiva e discursiva, prevista para ser aplicada no dia 8 de outubro de 2023. O conteúdo programático consistirá em questões de língua portuguesa, matemática, legislação e conhecimentos específicos.